Quando se pensa em se candidatar a uma vaga de emprego, o que a gente tem que pensar logo a princípio? Com que roupa eu vou, né gente? E aí, homens e mulheres, com que cabelo, maquiagem, barba, como é que eu vou me vestir para um momento tão importante e decisivo na minha vida que é arrumar um emprego? Por isso, a gente convidou Marina Bruno, ela que é consultora de imagem e estilo, para nos dar algumas dicas importantes. Marina, para eu me candidatar a um emprego, eu preciso me apresentar na moda? Não. Primeiro, olá Paula. A coisa mais importante quando você vai procurar um emprego é passar uma imagem de profissional, uma imagem com credibilidade e não estar na moda. Você precisa passar segurança naquele momento, credibilidade. E aí a gente, vamos primeiro dar umas dicas para as mulheres. Aquelas mulheres que têm um corpo mais bonito, com mais presença, eu acho que o justo não vai rolar num momento desse, né? Não, de jeito nenhum. Em primeiro lugar, a gente tem empresas mais formais e ambientes mais informais. Então, a primeira dica que eu dou é pesquisar a empresa onde você está indo lá com o cargo pretendido. Pesquisa na internet, tenta buscar alguém que já trabalha lá e descobre qual a cultura da empresa, qual a imagem que eles valorizam, qual o dress code que rola lá dentro. E aí você já chega sabendo mais ou menos como se vestir. Agora, dica geral, decote profundo não, comprimento curto também não, transparência não, acima do joelho sim, três dedos. Agora, uma dica para as mulheres, se você sabe que aquela reunião, aquela entrevista pode acabar numa dinâmica de grupo, eu sugiro que vá de calça. Porque as dinâmicas de grupo, às vezes, exigem que você se movimente, que você abaixe, e a saia e o vestido, de repente, vão te causar uma insegurança que vai te atrapalhar na hora da entrevista. E aí, continuando com as mulheres, aquela maquiagem muito carregada, tipo noite, cheio de brilho nos olhos. De forma alguma. Cabelo penteado, maquiagem bem suave, bem discreta. É muito importante evitar coisas que chamam muita atenção. Por exemplo, cores muito fortes e coisas barulhentas. Então, se você vai com uma piceira que balança enquanto você gesticula, vai tirar o foco de você que é o entrevistado. E nada pode ser mais importante do que o que você está dizendo. Então, a maquiagem forte, a cor forte na roupa e os objetos que fazem barulho atrapalham. Agora, vamos falar também um pouquinho do uso do celular. Porque, às vezes, a gente coloca no vibracal e coloca em cima da mesa. Mas ele vibra e incomoda, faz barulho, dispersa a tensão. Também tem que ter um cuidado com isso, né? Não, coloca no silencioso mesmo ou desliga. A não ser que você esteja numa emergência. Então, você até chama a pessoa que vai te entrevistar e diz, olha, meu filho está doente, eu estou recebendo uma ligação da escola. Mas, se você puder segurar, esquece que você tem celular. Desliga. Porque qualquer movimento, qualquer barulho dele, vai tirar a sua atenção. Você vai, por um segundo, olhar para o lado e mexer na bolsa. Então, é melhor deixar ele na bolsa, não colocar em cima da mesa. Desligado. Desligado. Ok. Você pode dar algumas opções para a gente de roupas, por exemplo? Claro. Como eu falei do ambiente formal e informal, Uma pessoa que vai procurar emprego, por exemplo, num escritório de advocacia, num ambiente administrativo, é diferente da mulher que está buscando emprego com design, com moda, com publicidade, que é um ambiente mais criativo, né? Então, uma dica de look mais formal. Você pode colocar uma calça social com uma camisa dessa, que é super arrumada, por exemplo. Mesmo sendo floral, não tem problema. Não tem problema. Não necessariamente você precisa do blazer, é uma camisa com tecido nobre, né? Ou você pode ir com uma camisa mais simples e o blazer. Você pode colocar, por exemplo, um casaqueto, se tiver mais frio, com uma calça social, né? Se você sabe que não vai ter uma dinâmica em grupo, pode ir com uma saia, três dedos acima do joelho, o vestido idem. Agora, para um ambiente mais informal, você pode até ir de jeans, desde que não seja rasgado, detonado, aquele jeans que você usa para passear. Um jeans nas cores mais escuras, aquele denim bem tradicional, aquele azul marinho mesmo, bem tradicional. E aí você pode colocar uma camisa social de botão, com um sapato fechado. Vamos pegar, para poder mostrar para vocês, de caso terem uma noção, vamos pegar essa aqui. Essa cor está bonita. E não importa a cor. Eu posso ir com uma cor alegre dessa, ou tem que ser um tom mais nude. O ideal é que você vá com cores mais sobras. Por exemplo, aquela blusa, ela tem uma base toda sobra. Então, quais são as cores neutras? Preto, brancos, bege, cinza, marrom, azul, marinho. São cores menos chamativas, fáceis de combinar, você não vai errar. Um vinho desse aqui também poderia ir. Um vinho mais escuro pode. Eu evitaria esses tons mais fluorescentes. Agora, esses tons de azul, sim. O azul marinho é super elegante. É, muito. Agora vamos falar para os homens, né? Porque, geralmente, o homem é o quê? Calça social. Eu conheço aqueles que utilizam muito a calça jeans com a camisa social. E aí, como é que é? Se for um ambiente mais informal, ok. Tem gente que vai trabalhar na construção civil, pode ir de jeans e sapatens, até uma camisa polo. O jeans com a camisa social também. Se for um ambiente muito formal, como eu falei no início, uma empresa mais conservadora, aí você tem que ir de terno e gravata mesmo. E aí tem aqueles homens que estão na moda agora também, né? Gente, gostam de deixar a barba. Só que ela tem que estar certinha, né? Cabelos e barbas feitos, unha cortada. Você demonstra muito a sua mão ali. A unha grande transmite uma imagem de desleixo. Ninguém quer contratar uma pessoa desleixada para trabalhar na sua empresa. Agora, uma dica é que, hoje em dia, as empresas valorizam muito a personalidade de cada funcionário, o estilo pessoal. Você não precisa abrir mão, se vestir de uma pessoa que você não é. Vai toda montada de executiva se você não é aquilo. Você não está indo para um desfile de moda, mas, ainda assim, é você. É importante que seja você naquele momento. E eu pedi à Marina para separar alguns looks aqui porque a gente falou muito, né? Então é bom a gente mostrar porque as pessoas de casa têm uma noção maior das coisas. Esse primeiro aqui está divino, né? E super chique. É, a gente falou de saia, então o conjunto também você não tem muito como errar para quem não quer se arriscar e realmente tem muito medo de fazer combinação. Ele é em preto e branco. Clássico, né? A saia que fica nessa altura de dois dedos, três no máximo acima do joelho. Super clássico. É um casaqueto que você consegue abrir, estar com uma blusa por baixo, ou usar ele fechado. E não precisa encher muito de acessório também, né? Não, nada. Ele já tem uma textura, né? Que já te dá um volume. Você não precisa acrescentar muita coisa. Brinco pequeno. Isso. É, evitar, como eu falei, aquelas coisas grandes e barulhentas. Vamos para o segundo aqui. O segundo é uma calça, é uma saia preta, lisa, né? Mas com uma camisa que já tem um tecido nobre, ela tem uma estampa, mas a base dela é neutra, ela está combinada com preto. Então é aquela estampa na medida, dá para usar. Deixa eu pegar a saia aqui, porque você tinha falado com a gente mais cedo, do tamanho, do comprimento, né? Isso, é. Então você vê que ela é bem comportada, né? É. Ela é um número maior, né? É. Para você poder até ser aqui em cima do joelho. Ser um pouquinho, é que ela está um pouquinho maior. Mas ela só tem que te deixar à vontade para se movimentar, né? Isso, ok. Então vamos para o próximo. E aqui um look mais informal. Eu dei a dica do jeans escuro. Então esse jeans, esse tom bem azul marinho é ótimo. E com uma camisa branca que quase todo mundo tem no armário, né? Você pode compor um look mais informal porque é com jeans. Ok. Adorei suas dicas. Eu acho que você aí de casa que está correndo a tais de emprego, né? Está se candidatando. Tem tudo para conseguir. Principalmente depois das suas dicas. Muito obrigada. Muito obrigada. Prazer, tá? Obrigada e boa sorte. Para você aí de casa, boa sorte também, ó. No próximo bloco, eu vou te mostrar que não é preciso muito investimento para transformar os seus hábitos alimentares saudáveis. A gente volta já.